Oi, tá no ar mais um Rodada NBA, apresentado pela Budweiser. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Eu sou a Alana Ambrósio. Só dois jogos na noite desta terça-feira. Primeiro, Wolves e Knicks com Kemba Walker de volta após nove jogos. Na primeira metade, o show foi todo de Minnesota, com o Carl Anthony Towns imparável. Evan Fournier foi o cara para os Knicks, e cestinha da partida com 27 pontos. Mas os Knicks erraram muito. Antes do intervalo, eles já somavam 13 erros, média por jogo do time. Anthony Edwards continua impressionando, com jogadas sensacionais, fechando a noite com 21 pontos. Aí, na volta do vestiário, fogo no parquinho. Os Knicks vieram com tudo, comandados pelo francês. Ele acertou cinco bolas de três. DeAngelo Russell, com 17 pontos no jogo, empatou tudo na reta final. A disputa foi ponto a ponto até o fim. Kemba Walker, com um ótimo segundo tempo, colocou os Knicks na frente. Mas essa jogadaça de Carl Anthony Towns definiu. Final 112 a 110 E depois teve Pistons e Warriors com transmissão em português no League Pass. Teve bastante Splash Brothers para quem estava com saudade. Stephen Curry veio quente. 18 pontos e 8 assistências para ele. Dando fim à sequência de nove jogos com aproveitamento menor que 50%. Curry! Stephen Curry com mais uma bola de três! Clay Thompson acertou três bolas do perímetro. Com muita defesa e movimento de bola, os Warriors deram conta do recado cedo. Clay foi cestinha do jogo com 21 pontos em só 22 minutos. Em fogo geral. Clay Thompson, tchazam! Que bolaça do Clay Thompson! Antes dos reservas assumirem, teve um susto com Curry nessa jogada. Final 102 a 86 para os Warriors, ainda sem Draymond Green. No leste, o Chicago Bulls segue líder, mesmo com a sequência de derrotas. O Miami Heat é o segundo colocado, com o Brooklyn Nets logo atrás. Na sequência estão Cleveland e Milwaukee, com o Philadelphia como o último time na zona de classificação dos playoffs. Na lanterna, vem o Orlando Médio. Já a conferência oeste é comandada pelo Phoenix Suns, com menos de 10 derrotas na temporada. O Golden State Warriors venceu nesta terça e é o segundo colocado. Lá embaixo, o último colocado é o Houston Rockets, com apenas 13 vitórias e 32 jogos perdidos. Você confere também as melhores jogadas da noite no YouTube da NBA Brasil. Até amanhã com mais um Rodada NBA. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.